Fala galera, estamos de volta aqui no canal no GTA Single Online E hoje galera, estou novamente aqui pra trazer mais uma corridinha pra vocês E galera, hoje eu tenho aqui uma corrida Spider Haha 2 Galera, vocês devem conhecer esse criador Não É o criador, esse Haha é o criador galera E ele faz muita estrutura legal E galera, é muito top essa aranha gigante É uma aranha, cara, ela fica em cima do prédio, cara Preto com laranja, moleque É muito legal, moleque Estou com uma, duas, três pessoas aí jogando comigo São quatro no serviço E molecada Já vamos deixar aquele like, né mano Vamos deixar o like aí galera, inscrito também Bora caralho Então partiu, molecada Estou aqui com o meu Osiris Estava recomendando Osiris T20 e Entity Então eu peguei o Osirão, moleque Osirão tá brabo, fio 3, 2, 1 e Puta vida Pimba, moleque Bora lá, galerinha Eita, rapaz Olha o tamanho dessa aranha aí, fio Moleque É grande pra caramba isso aqui, fio Bora galera, bora Pimbo aqui Beleza, tem o Vauride aqui, beleza Tranquilo Ó, que pimba Boa, moleque Galera, são três votos A gente tá andando aqui pertinho da aranha Cara, ficou muito perfeito Que demais Ficou muito bom, galera Essa aranha ficou É, o cara caprichou, velho O cara Eita Porra, velho Que isso Bem louco Caraca, fio Moleque, meu O cara foi muito brabo agora Ó, pimba Na pontinha, moleque Só o que pegou Bora, 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 bora Agora que eu tô aqui em segundo Moleque, tem que ficar em primeiro Tem que ficar em primeiro Ih, rapaz Ih, rapaz Vou cair de cima Beleza, tranquilo Moleque Aí Bem de buenas Bora, fio Bora, bora, bora São três votos, moleque Eita, rapaz Beleza, tranquilo Cara, eu queria ver a aranha de cima Eu também Eita, porra Caraca, moleque Eu buguei aqui, enfim Mas tem que ir por aqui mesmo Pimba Opa, entrei em primeiro Ele errou, ele errou Ou não É bug, é bug Bora, moleque Ah, já devia ter virado o carro Ué Boa, moleque Consegui virar Na queda já virou certinho, filho Beleza Partiu no fluxo, moleque Ai, pai, para Eita, porra E pimba Eita, rapaz Segunda Olha lá, galera Olha o tamanho dessa aranha, moleque Aranha Tem até um cabelinho lá, moleque Arrepiadinho, ó Caraca Essa é venenosa, filho Você vai morrer Bora, filho Bora, moleque Ó, rapaz Esse aqui tá muito top, filho Olha aquele Aquele, aquele, aquele Eita, eita Beleza, moleque Eu estou em first, filho Estou em first Vamos lá, moleque Ó, pimba Tranquilo Não, mano Eu tô em segundo, cara Caraca, tá muito bugado Essa, essa Essa colocação aí, cara Não arraspou aqui no canto Tranquilo Quero ver ele fazer certinho Isso aqui Boa Boa, moleque Ó, tranquilo aqui Pimba Ih, rapaz Cheguei Cheguei tranquilo Bora Subiu Ai, pai Para Eita, rapaz Eita, rapaz Ó, tranquilo Calma Beleza, moleque Quem tá na frente Junior Gamer, moleque Vamos tentar pegar esse cara E vamos ganhar essa primeira colocação Fim, não tem Pimba Caraca, moleque Aqui dá muito bug Parece que a gente tem que ir pra lá Parece que a gente tem que virar pra esquerda, cara Mas Tem que continuar reto, moleque Vai, pimba Eu vou virar meu carrinho aqui Ai, não, 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 não Que isso, que isso Calma Que isso, cara Porra Moleque, cara Ih, rapaz O cara aqui Acho que deu uma bugada Ele tá de TV então, bicho Tá de TV então Então é melhor pra mim É mesmo, é? Aqui, pimba Tranquilo, moleque Esse aqui vai ser disputado, moleque Vou prestar atenção aqui, ó Eu quero pegar a primeira colocação, hein Bora, fi Bora Ó, tá na plaquinha Do dirigível Ha, ha Gostei, moleque Gostei Pimba O cara tá com o T20 do Nato Legal, moleque Ó, tá Um corzinho a laranja Pimba Moleque Tu não erra, né, fi Que isso Moleque Ele usa aquela tática Ih, ele não foi Ih, ele não foi Boa, galera Moleque First Aqui pra nós, fi Só capricha aqui Não Não faz besteira, fi Não faz besteira Moleque Ele tentou pular Pra chegar mais cedo E pelo visto Ele tomou naquele lugarzinho No Toba, bicho Boa, moleque Ha Aí sim, hein Ai, pai Para Boa, moleque Vamos lá Vamos lá Tranquilo aqui Beleza, moleque Ha Primeira colocação Que é de Buenas Agora é só Administrar Eita Rapaz Já tem aqui Com aquela Bambiada aqui Moleque Vamos Subiu, subiu, subiu Subiu, pimba Essa aqui tem que ser minha, fi Não tem Essa aqui tem que ser minha Nossa Na pontinha, moleque Olha só Já caiu no fluxo Pimbou aqui Ah, moleque Aí sim, hein Aí sim Essa aqui foi disputada Foi boa, moleque Eu aproveito É aquele like, fi Eu vou dar aquele like Aqui embaixo, né, fi Ó, pimba Ah, moleque Isso aqui termina? É, moleque Agora termina Muito bom, moleque Aí sim, hein Gostei, fi Eu gostei, moleque Cheguei em first Tava em segundo, moleque Tava aqui como, ó Disputado com Primeira colocação, fi E cheguei em prima, bicho Então, galera Quero ver aquele like Aqui embaixo Aquele inscrito também Comenta aí o que vocês acharam Da O que vocês acharam Da corrida aí, moleque Então, galerinha Até a próxima Valeu